E nesta poesia, apenas observe como ocorre. Sentado lá, um menininho com uma folha de papel emprestada, eu disse Saudoso estou, oh, tão saudoso daquele longínquo sudoeste Onde as sombras caem mais profundas além do topo da montanha Posso ver um coiote andando pela névoa vermelhada Posso ouvir o lobo uivar lá onde o gado pasta Em algum lugar no desfiladeiro acima, posso ouvir o gemido de uma onça Naquelas distantes montanhas catalinas, nos confins do Arizona 40 anos mais tarde, encontrando-me bem naquele desfiladeiro Aquela onça me encarando Oh Deus, há um cordeiro além do rio em algum lugar, amigos E apenas tem que estar lá, está vendo? Há muito que fala disso Todas estas coisas não são simplesmente mitos Elas são, elas são reais Elas são realidades Estou tão contente em estar aqui hoje à noite De estar com estas pessoas com as quais espero viver lá para sempre Onde não haverá mais doença, ou morte, ou separações E o viajar não será nada para nós então